Pescozinho de manhã, pescozinho lá está. Pescozinho de favorita. Se é mais, Bruta Camariana Mortágua nas comissões de coisa lá do... Do inquérito, do inquérito. Lá do inquérito. Opa! Está muito favorecida. Está bem linda. Não consigo fazer-a de sério, desculpa. Apeteceu-me. Deu-me uma tontura. Pronto. Se calhar vou à cozinha. Calma, não. Pronto, já está desuando. Já se pôs desuando. Eu pensava muitas vezes em ti. Ai, desculpa. Está aqui no arbusto. Ficou do ensaio e não tirava. Ah, mas foi. Não faz mal. Calma, Odé. Respira, respira. Patrões fora! Como é que eu me sapo desta... Ai! 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 Porra! Ai, caralho! 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 A cozinha, assistente de realização. E vem pescá-las. Ai, filha, então. E vem pescá-las para o platô. É platô que se diz, não é, filha? É, sim. Após vem pescá-las para o platô, que estamos prontas a gravar. É realizador de... Del programa. Está a entrada da milita que eu estou... Aí está. Porque está preso. Ai, está preso. Ai, está preso. Ai, está preso. O que é que foi? Bom, é assim, Odete. Eu vim a falar do... O que é que foi? Os recambiados para o nosso T2 em choriças de baixo. Ai, pá, com vista para o sanatório. Sente-se bem? Sanitário, filha. Sanitário. Agora, para falar em sanitário. Já fazia uns gizinhos. Está tudo bem, dona Adete? Tive de sentar um bocadinho. Três. Três. Tive de estragando a plástica à tixa. Atenção. Muito. Ele não é parecida com ela. Ela não é parecida com ele. E depois? Olha, Odete. Odete? Pois ele é muito intelectual. O pai da Síndia dá para rir. É, eu realmente... Eu estou aqui a fazer um esforço para não me rir. Desculpa. Desculpa. É esta hora, Vítor. Desculpa. Chega esta hora a gente de qualquer coisa. Desculpa aí. Vá lá. Parece que é bocado o rapaz gosta. Desculpa. É esta plateia não. É esta plateia não. É gravar. Desculpa. Desculpa. Eu estou sentindo. Não é possível. Estou muito cansada. Desculpa. 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 Tchau.